Interrompemos nossa programação pra transmitir um foda-se gratuito pra política E dentro de alguns minutos voltaremos com a programação normal É o Seninha na voz, DJ Dengue na batida, contaminando todas as quebradas Chama a fio! Dizem que aqui é o país do futebol, esse papo hoje em dia é só lábia Jogador que toma camisa que hoje só encontra no copo da voz e apercegue ao que enxerga E não quer ver, ficou feio o papel da seleção, o 7 a 1 manchou nossa história Quem não viu que foi corrupção, ó pátria amada, a cabeça subiu O Brasil tá em estado crítico, se propaganda enganosa é crime Porque existe horário político, você de terno E eu chapão, quem vê cara não vê coração, eu enche a boca pra falar Que você não fornece educação, mestre de cerimônia Eu sou mais um pobre, você mais um rico que tá no poder, apenas essa diferença Mas sou igual a você, salário do pecado é a morte, futuro favela, os canela cinzenta Na comunidade feliz dos menores é o cara que pilota a biqueira Hoje é raro ser o MC ou então o herói da chuteira Os menores é porta-fuzil, não a camisa dessa eleição brasileira Basta acordar pra realidade, vai ver que isso aqui não é só uma letra Que isso aqui não é só uma letra Eles tão ricos com nossos impostos, no governo nós tem que pôr fogo Eu tô rico de ouvir ilusão, te tá de caneta, pra mim vira ouro Eu escrevo a real, não apologia, não me conhece, prazer é o ceninha Falo que vivo, que peço, que vejo, diante dos meus olhos no meu dia a dia Eles tão ricos com nossos impostos, no governo nós tem que pôr fogo Eu tô rico de ouvir ilusão, te tá de caneta, pra mim vira ouro Eu escrevo a real, não apologia, não me conhece, prazer é o ceninha Falo que vivo, que peço, que vejo, diante dos meus olhos no meu dia a dia É, diante dos meus olhos no meu dia-a-dia Rouba de pobre, suci, cê ladrão Pago imposto, riqueço você Pra ganhar eleição, só fala ilusão Se não for cumprir, não vê pra viver Dia de eleição, fala bonito Pede o voto, quer ganhar no grito No dia normal, manda ZT pra rua E os guardados já descem agredindo Pode ser preto, pobre, andar descalço Se andar na favela, pro verme é bandido Digo pra eles que não sei de nada Só sei que o poder hoje tá Só sei que o Brasil hoje tá perdido E eles tão ricos com nossos impostos No governo norte tem que pôr fogo Eu tô rico de ouvir ilusão Tentar de caneta pra mim E a ouro eu escrevo a real, não há apologia Não me conhece pra Zé Alceninha Falo o que vivo, o que penso, o que vejo Diante dos meus olhos no meu dia-a-dia Eles tão ricos com nossos impostos No governo norte tem que pôr fogo Eu tô rico de ouvir ilusão Tentar de caneta pra mim E a ouro eu escrevo a real, não há apologia Não me conhece pra Zé Alceninha Falo o que vivo, o que penso, o que vejo Diante dos meus olhos no meu dia-a-dia É, diante dos meus olhos no meu dia-a-dia Mais uma, toma essa